Atletico! Viva o Flamengo! Nosso mundo ali! Atletico! Turacão! Atletico! Turacão! Atletico! Turacão! Atletico! 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 Ficando até morrer. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. O céu quer. Aonde for. O que a escuta briga ao meu amor. Já sempre fez. Já sim por sempre. Até se foda até morrer. Olhe, olhe. Olhe, olhe. eu não, não, não. Não! Fim da minha auto alta! Já a banda se aponta, eu não porque a minha gosta E eu vou é de cantar Oh, 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 oh Irmãos, com meu furacão Quero gritar campeão Vamos lutar, não é dessa massa Vamos no Bruneiro tocar em com raça Tocar é de verdade Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL